Muito bom dia, um dia de sol aqui na capital dos gaúchos, onde acontece hoje o terceiro congresso brasileiro do plástico. São diversos palestrantes apresentando cases de sucesso em relação ao plástico e também o desenvolvimento do plástico junto à sociedade. Tem aqui ao meu lado o Jaime Lorandi, ele é presidente do Simplast, Sindicato das Indústrias do Material Plástico do Nordeste Gaúcho, e a palestra dele está famosa em todo o país. Bom dia, Jaime, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Você vai dar hoje, você vai apresentar a mesma palestra que apresenta no resto do país, a famosa? Bom, espero ser famosa. Mas sim, esta palestra, ela foi feita para que o setor de plásticos fale uma linguagem comum para toda a sociedade sobre o quanto que os plásticos são benéficos para a nossa qualidade de vida e também nós partimos para a educação, para a destinação correta de todos os resíduos. Então a palestra, ela é simples, numa linguagem comum, de fácil entendimento de todas as pessoas, onde, como eu falei, mostra os grandes benefícios do plástico na nossa vida. Mostramos também que não dá para viver sem o plástico, que no futuro vamos consumir mais plásticos ainda e nós precisamos destinar os resíduos de forma correta, porque o planeta, ele já está esgotado na reposição dos recursos naturais. Então nós temos que reutilizar todos os resíduos que nós geramos, não mais como lixo, mas tratá-los como matérias-primas para a produção de outros produtos que nós precisamos. Um dos cases do Simplaz é o plástico do bem. Você pode falar um pouquinho sobre ele? E isso, o plástico do bem é um projeto que nós iniciamos no município de Farropilha e ele consiste o seguinte, nós no sindicato capacitamos 500 professores e 6.500 alunos, ensinando para eles a separação e a destinação correta de todos os resíduos lá nas suas casas. Aí nós damos de presente para os alunos um recipiente. Os alunos levam para casa, ensinam os seus pais a separar corretamente e nesse recipiente eles colocam o plástico limpo que é gerado em casa. Aí o aluno pega este plástico limpo e leva para a escola. Lá na escola nós doamos big bags, que são grandes contentores. Quando esse contentor estiver cheio, passa uma empresa de reciclagem e compra o plástico da escola. Então o dinheiro é revertido para a escola. Então esse projeto, ele é um projeto totalmente sustentável porque, primeiramente, ele tem um caráter social porque ele vai ajudar melhor ainda a vida dos catadores, porque eles vão receber um plástico limpo, não sujo, não contaminado e terá maior valor agregado. Também tem o lado econômico porque ajuda as escolas a ter mais receita. E também tem um valor ambiental porque esse material não vai parar no meio ambiente e sim vai ser transformado em outros produtos úteis para nós. Perfeito. Parabéns pela iniciativa. Bom evento. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas para você.